Fala pessoal, bom dia pra todo mundo, espero que vocês estejam bem. Nós estamos bem, graças a Deus, a gente é aluna, não aconteceu nada com a gente. Mas, sim, é verdade, a Kombi Lavanda pegou fogo. Dá uma olhada aí como é que ficou. Pegou fogo em tudo, pessoal. Dá uma olhada aí, queimou muita coisa. Essa aqui é a proteção da correia dentada, né? Derreteu completamente aqui. Olha, tá duro isso aqui. Aqui é o negócio do óleo, que veio a medida do óleo, a vareta. Pra cá a fiação da flauta ali, que é onde tem uns bicos e injetores. Aqui derreteu tudo também. Isso aqui é onde ficava o filtro de ar, ele foi lá pra baixo, queimou tudinho. Eu, por olhar esse fio aqui, ele tá muito preto torrado, tá vendo? Como se fosse curto. Eu tô imaginando que pode ter sido alguma coisa por aqui, ó. Só que esses fios estavam todos novinhos, revisadinhos. Quer dizer, a importância de estar sempre olhando, né? Vocês conseguem ver aqui? Pente pertinho, como é que tá torrado isso, olha. Não é queimadura de fogo, parece queimadura de curto circuito, tá vendo? Esse pó branco que vocês estão vendo aqui pro lado, foi da bola extintora, ela ficava aqui. É. Tem até um pedaço do suporte, onde ela tava, que ficou preso na lata. E a bola extintora, ela salvou muito pra cá, olha. Ela explodiu aqui, e aí ela conteve o fogo. Se a gente tivesse colocado umas duas ou três ou quatro aqui espalhadas, talvez não teria chegado a tanto, né? Mas você vê a força da explosão da bola, e isso aqui tá completamente amassado. Eu não sei se vocês conseguem ver por aí. Aí os fios torraram aqui, isso aqui é algum conector, acho que lá de cima da água. A bateria aqui tá com os disjuntores, né? Então, aqui essa parte não teve grandes problemas, apesar de que aqui derreteu os fios, né? Então, quer dizer, esses chicotes aqui, vai ter que ser tudo trocado, tudo novo. Aí a gente vai fazer toda uma análise. Até os plásticos aqui em cima derreteram. Aqui, ó. Tá tudo derretido. Até pro lado de cá. Isso tudo é frio, né? Sim, tudo. Até pro lado de cá. O fogo se concentrou do lado de lá, pelo menos na hora que a gente viu, né? Uhum. E aí até aqui tá derretido. Então, quer dizer, veio o fogo pra cá antes da bola extintora funcionar, né? Antes dela explodir. E como é que isso aconteceu? A Luna ficou dormindo na cabana e a gente ia sair pra ir no mercado fazer umas compras. A gente tentou dar partida no carro. Falou, ué, que estranho, ela não pegou. Aí, que estranho. Tentei dar partida de novo, né? Geralmente a gente tenta uma segunda vez. Aí eu já viria aqui atrás olhar. Mas aí eu falei, ué, que estranho, ela não pegou. Essa Kombi pega de primeira. Aí, de repente, pá! Aquele barulhão, uma fumaça branca atrás. Eu achei que tinha explodido o motor, biela, essas coisas, né? E aí não era. Foi a bola extintora. Então, quer dizer, a bola explodiu e me fez vir aqui. Porque, se não, talvez a gente ficava lá. Poxa, o que que tá acontecendo? Aí quando visse, já era. O fogo tava maior, pegava no tanque. Não dava pra segurar mais. E ali tem aquele cilindrozinho que também é um tanquezinho de combustível. Mas ele, acho que por sorte, né? Ele fica sempre sem combustível. Eu não coloco. Aquilo ali é da partida a frio, né? Quando a pessoa usa a Kombi no álcool. Aí costuma ter gasolina ali. Então, graças a Deus que não tinha. E se tivesse, eu acho que não tinha como salvar. Ah, não segurava. Porque o fogo tava ali. Exatamente ali. Então, se tivesse um pouco de combustível naquele tanque, eu acho que já era. Na verdade, a gente não sabe quando que o fogo começou, né? A gente só sabe a hora que a bola extintora fez o barulho. Então, a gente não sabe há quanto tempo já estava pegando fogo. Porque a gente deve ter ficado, o quê? Um minuto lá na frente? Um minuto e meio, talvez. Sim. Dando partida nela, né? O fogo tava mais aqui assim, ó. A gente olhava tanto que o nosso extintor foi todo jogado aqui, ó. Nós gastamos os dois extintores. A gente tinha esse daqui, que a gente comprou novo pra entrar no Paraguai. Aí eu falei com a Estefaninha. Eu falei, vamos comprar dois? Porque o obrigatório é ter só um, né? Eu falei, vamos comprar dois? Porque, sei lá, vai aqui, né? E os dois não foram suficientes. Mas, graças a Deus, o moço da casa ali, a Estefaninha, desceu correndo pra pedir ajuda. Você desceu por aqui, não foi? Foi, eu peguei essa reta aqui e pedi ajuda aqui. Eles estavam logo ali embaixo, né? Graças a Deus, graças a Deus, assim, foi uma benção tão grande de que eles estavam do lado de fora. Ele não ia tá aqui, ele ia sair pra trabalhar e nesse dia ele ficou. Aí o extintor dele, que era um igualzinho esse daqui, igualzinho esse, né, desse tamanho, foi suficiente pra segurar o restinho de fogo que ainda tava pegando. E aqui, gente, tudo derretido, tudo, tudo, tudo aqui, ó. Ó, virou tudo ruína, né? Pro lado de fora, a gente consegue ver um pouco de fumaça aqui, né? E do outro lado e principalmente aqui, ó. Você tinha visto isso, Estefaninha? Nossa, eu não tinha reparado. Tá vendo? Deu umas bolhas aqui porque o fogo subiu aqui, né? Pro lado de lá, então, deve tá mais, né? É, deixa eu ver como é que tá do outro lado. Gente, graças a Deus, nós estamos bem. Olha isso, olha isso. Eu nem tinha visto isso. Tá queimado aqui, ó, tudo queimado. Olha. Tá preto de fuligem aqui por dentro também. A gente vai ter que fazer toda uma limpeza aqui. Mas, olha, graças a Deus, gente, não chegou a pegar no tanque, né? Não chegou no tanque. Se chega no tanque, aí é pra dentro da casa e aí tem a cama aqui dentro. A gente já tá arrumando um pouco aqui. Estamos organizando pra ver o que a gente vai fazer da vida, né? Então, vocês imaginam se chega aqui dentro? Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, eu tô dando glórias a Deus porque é dos males o menor, né? Pra baixo, a gente consegue ver a bola extintora porque a Kombi tava estacionada pra frente. Ela tava aqui assim, ó. Aqui é o toquinho onde tava a roda dela. Eu sempre coloco a roda em cima pra alinhar. A roda de trás, né? A roda de trás tava aqui. Tava lá pertinho da cabana. Era essa aqui, não era? Era. Essa roda aqui tava ali em cima. Então, a Kombi tava mais ou menos aqui assim. A frente dela tava aqui assim, mais ou menos, né? Aí eu fiquei preocupado. A Luna tava lá dentro, né? A cabana tá aqui. A Luna tava lá dentro. Eu fiquei preocupado. Falei, Deus me livre. Teve uma hora que eu cheguei a achar que não ia ter jeito. E aí eu falei assim, então eu vou chegar a Kombi pra trás. Eu entrei dentro da Kombi rápido, deixei ela descer só no embalo, né? De sorte que aqui é uma ladeira também. Deixei ela descer pra ali. E aí eu falei, se acontecer de pegar fogo em tudo, que pegue aqui. Pra não ter perigo de queimar nada de ninguém, né? Deus me livre. Então, a gente veio aqui um pouco do pneu também. Onde tava a roda de trás, ó. Aí deu um foguinho aqui, né? Onde a Kombi tava. A estrutura da bola extintora, isso aqui é uma parte, ó. É. Estourou tudo. Sim, aqui também é uma parte dela. Ela é de isopor por dentro, olha. Tem um isopor dentro dela. Então ali, ó. Pega aquela parte ali, por favor. Aqui a gente vê. Tem a capinha vermelha aqui, né? Agora é o seguinte, gente. Vamos resolver o que a gente faz. Graças a Deus estamos aqui. Mais uma vez quero agradecer o pessoal aqui da cabana. O rapaz foi um anjo de Deus, né? Ele subiu com o extintor dele, que foi... Sabe, assim, os nossos dois e a bola quase deu. Quase apagou, mas ainda tava o fogo lá. Aí, no que veio dele, assim, assoprou. Eu falei, graças a Deus. Se não tivesse o dele, ia aumentar de novo, né? Sim. A gente não ia ter o que fazer. Olha lá. Esse rapaz que tá subindo é o dono aqui que ajudou a gente. Um anjo de Deus na nossa vida. Quando a Stefaninha voltou com o rapaz pra trazer ajuda, você nem entendeu que a Kombi tava torta aqui, né? Não, eu nem percebi. Eu nem percebi que você tinha puxado. Eu tava tão nervosa que eu só fui entender depois que você falou. No que ela desceu, eu já tinha gastado os extintores tentando apagar, né? E quase conseguiu, mas não deu. Aí que eu tive essa sacada. Então eu entrei, a Kombi tava ali. Entrei, desci até aqui. Usei o embalo e falei, ó, se acontecer alguma coisa, ela tá bem longe das cabanas. E aí que seja o que Deus quiser. E aí ele chegou com o extintor dele. E, nossa, eu nem acreditei, gente. Na hora que soprou, eu falei, soprou, soprou, soprou. Aí o foguinho foi, 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 foi. E acabou, sabe? Eu falei, nossa, meu Deus. Que benção. Eu nem acreditei. Aí eu fiquei, sabe, levantei a tampa aqui depois de novo pra ver. Abaixei, levantei até queimei um pouco a minha mão. Tá com uma bolhazinha aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Esse outro dedo aqui também queimou um pouco. Meu braço também ficou queimado ali na parte de cima, né? Porque eu voltei pra olhar, se tava pegando fogo de novo e, 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 e abri e voltei. Ele trouxe um baldão também com água. Acho que ele já levou de volta, né? Ele trouxe um baldão com água. Aí eu joguei nessa parte aqui de trás. Aí fez assim, tsss. Sabe, quando esfria, né? Feito, tsss. E aí resfriou. E é isso, gente. Tá desse jeito aí. Graças a Deus estamos bem. Tá tudo bem. São só danos materiais. Isso aí. Deus nos abençoe. A gente vai conseguir de volta. Com certeza vai ter que tirar esse motor fora. Vai ter que tirar tudo. Vai ter que trocar tudo. Vai ter que trocar toda a fiação elétrica. Agora a gente vai comprar dois extintores novos. Vamos comprar dois maiores. Maior ainda. Dá um jeito de colocar dois extintores maiores ali na frente. E talvez um reserve em algum lugar. Agora, quanto mais extintor, melhor, né? Com certeza. O que manda a lei é você ter um desse aqui. Na verdade, eu acho que nem é mais obrigatório ter extintor. Mas tenham, gente. Por favor, tenham extintor no seu carro. Vale a pena. É um dinheiro que você gasta, né? Que a gente quer gastar pra nunca usar. Mas vale a pena ter. A gente sempre faz questão de ter dois. A gente tem dois na lavanda primeira também. Só que assim, da próxima a gente vai comprar maior que esse. E vamos ter dois maior que esse. Maior que esse também. E fora a bola extintora aqui. Se tivesse uma bola extintora do lado de lá, eu acho que tinha segurado as pontas. Eu acho, né? Não sei. Mas vou ter. Da próxima vamos ter. E é isso. Mais uma vez mostrando pra vocês um pouquinho aqui. Derreteu tudo aqui. São os sensores. A água arredentada, por incrível que pareça, está inteira, né? Então isso é bom, porque se ela tivesse se rompido, podia aí estourar ainda o motor ainda. Se bem que o motor estava desligado, né? Então, não sei. Mas está tudo aqui, ó. Vamos ter que abrir isso tudo. Nem sei se vai ter que abrir o motor depois. Comentem aí. Comentem aí se vocês acham que vai ter que abrir o motor. Se não vai. Tirei a tampa de madeira aqui pra dar uma olhada por cima. Como é que ficou. E aí você vê que loucura. Olha aqui. O 3TC, o calor foi tanto que ele virou uma pedra. Olha. Olha o barulho dele quebrando. Gente do céu. Está vendo? Isso aqui é um isolante térmico que a gente tem em várias camadas. Envulgou, quer dizer, aqui, ó. É uma abertura, né? Então ele abafou. Como ele estava aqui em cima. E tem uma madeira que vai aqui. Ela abafou pro fogo não subir. Talvez se não tivesse isso daqui, tinha subido pra cama. Imagina. Tirei a tampa do motor pra gente dar uma olhada ali. Tudo queimado. A gente estava fazendo uma avaliação aqui pra ver. Aí eu estou desconfiando que foi isso aqui. Olha. Está vendo essa pontinha aqui? Como é que ela está mais torrada? Aquilo que eu falei, ó. Isso aqui de alguma forma ressecou. Essa aqui é a tal da flauta. Eu não sei se eu estou falando errado. Se eu estiver, pode me corrigir aí. Aqui é onde injeta a gasolina no motor. Isso aqui de alguma forma ressecou. Aqui, ó. Isso aqui é da bola extintora. Onde veio parar? Estava ali embaixo, né? Então eu até tirei aqui a bomba de gasolina pra dar uma olhada, né? Tirei a tampa. Aqui está zeradinho, ó. Eu imaginei que pudesse ter acontecido algum problema. aqui ter vazado gasolina, mas não. Aqui está tudo certinho. Tudo travadinho. O fogo nem chegou nessa parte, parece, né? É. Graças a Deus não chegou. Porque ali é o tanque, né? Ali é o tanque de combustível. Imagina o fogo. Ficou concentrado aqui, assim, ó. Chegou a derreter aqui, ó. Aqui está derretido. Mas para dentro do tanque não passou. Para cá, essa aqui é a tampa de óleo do motor. Está fechadinha ainda, mas derreteu tudo. Aqui é da água do radiador, né? Derreteu também, ó. Soltou. Olha que louco. Ele colou aqui, ó. Fechou. Aí para cá derreteu. Então, essa aqui vai ter que trocar essa aqui. Vai ter que trocar essa aqui. Isso aqui. Essa peça aqui, não sei se é de onde saem os gases, né? Do escapamento. E aqui também parece que é de plástico. Derreteu também. Vai ter que trocar. Tudo de plástico vai ter que trocar, né? Tudo, tudo. Então, quer dizer, gente. É isso mesmo. Vai ter que tirar esse motor. Tirar tudo fora. Tirar o tanque. Eu pedi para olhar tudo. E tudo isso aqui, gente, estava revisadinho, sabe? Tudo certinho. Assim que a gente comprou a Kombi, a gente fez toda uma revisão nela para conferir. O chicote. Estava tudo certinho. Só que é uma fatalidade, né? Infelizmente, essa flauta aqui parece que foi ela. Então, infelizmente, ela ressecou. E aconteceu isso. Então, fica essa dica aí. Quem tiver Kombi, se a flauta já estiver muito antiga, leva no mecânico e pede para conferir se tem alguma falha. Porque, ó, provavelmente foi aqui. Muito provável. Aqui onde está bem queimado aqui. E aqui também. Essa tampa aqui é lá do filtro de ar. Que quando derreteu, caiu, né? Vocês estão vendo que derreteu completamente. Ela ficava aqui, ó. Caiu. Aqui no chão. Ó. Aqui estão os dois lacres dos nossos extintores. Tem mais um terceiro lacre do extintor dele, que é igualzinho a esse, mas eu não estou achando. Então, gente, por favor, tenha o extintor. É muito importante. Muito importante. Aliás, esse aqui não tem lacre, ó. Por isso que eu não achei. O lacre é isso aqui. Quando puxou para cima assim, aí soltou. Então, você vê que a gente gastou tudinho. O lacre desse aqui ficava preso assim, né? Na hora é uma coisa tão óbvia, mas a gente fica nervoso. Você tem que puxar para cá para poder apertar, né? Esse aqui, o lacre era preso, colado aqui. E esse lacre era do extintor do moço, que eu puxei assim também. A gente ficou todo mundo nervoso, né? Até o rapaz subiu para ajudar a gente. Aí até o moço trouxe o extintor, deu na minha mão assim, eu olhei, né? Puxei o lacre e aí foi a salvação. O último dele que deu aquele... finalmente. Isso é uma coisa que eu nunca imaginei passar na vida, porque a gente é muito cuidadoso com as nossas combas. Tanto a lavanda primeira, quanto a lavanda segunda. A gente sempre faz manutenção. Sempre. Sempre faz revisão, né? Sempre confere tudo. A gente está sempre levando ela na oficina para fazer manutenção periódica. Vocês podem ver que a lavanda primeira, a gente viajou por quê? Cinco anos e tanto? Cinco anos. E a gente nunca teve problema. A gente sempre troca as manguenhas de combustível em dia. Principalmente essa parte do combustível, né? A gente toma muito cuidado, porque exatamente para evitar esse tipo de problema. E mesmo assim, não foi suficiente. É. Então a nossa dica continua sendo, gente. Façam as manutenções preventivas, porque mesmo a gente fazendo já aconteceu isso. Então imagina se a gente não fizesse, né? Sim, é. Pelo menos a gente tem que tentar evitar, né? A gente fez a nossa parte e isso aqui foi um... Uma fatalidade. Uma fatalidade. Realmente é uma fatalidade. Porque recentemente, esses dias, eu estou sempre olhando, sabe? Eu confiro o óleo do motor sempre. De tempo em tempo. Não vou dizer todo dia, mas sei lá, dia sim, dia não. Toda semana, pelo menos, eu confiro o óleo ali. A gente que viaja muito tem esse costume, né? Então a gente confere o óleo, aí sempre dá um check-up assim para ver. Estava tudo bem. Eu acho que aquela flauta lá onde tem os bicos injetores, eu acho que ela ressecou. Eu vi alguns vídeos na internet e pessoas mostraram que tem o caso de ressecar a flauta. Então é uma dica também. Se você tem uma comba dessa aqui, pede para conferir a flauta. Porque pode ser isso, né? Aquilo que injeta gasolina. E é isso. Tem que estar tudo certinho. Estefaninha já está separando as coisas aí para a gente ver o que vai fazer, né? É. Estou dando uma organizada aqui, né? Porque a nossa casa está aqui dentro. Então a gente tem que ver o que vai ficar e o que vai com a gente. A gente está vendo aqui um guincho para levar a lavanda de volta para o Brasil, né? Porque aqui no Paraguai não tem mecânicos que mexam com esse tipo de Kombi. Não existe essa Kombi aqui no Paraguai. Se tem, é muito raro, né? Então, só que a gente vai ter que ver um guincho. Porque aí, pelo que eu entendi, vai ter que ter um guincho paraguaio que combina com um guincho brasileiro. Porque não pode atravessar a fronteira. Isso aí a gente vai descobrindo mais para frente. Vamos ver junto. Vamos ter que tirar quase tudo desde dentro, né? Vamos. Quase tudo vai ficar. Só as coisinhas menos importantes, né? Graças a Deus, gente. Aqui dentro está tudo bem. Está tudo tranquilo. Nada chegou aqui. Nada afetou a gente. Graças a Deus. Gente, então, por favor. Você que viaja de Kombi. Você que viaja de van também. De ônibus. De carro. De qualquer veículo. De carro. De qualquer veículo. Tenha o extintor. Porque a gente não sabe a hora que pode acontecer. E, ó, é assim. É um negócio muito complicado, sabe? Coração fica mil. É assustador. Sabe? É assustador. Você olhando e pensando assim. Imagina a gente acabar tudo. Imagina se pegasse aqui tudo o que a gente tem aqui dentro. Tudo, tudo. HD. Tudo, tudo. Roupa. Poxão. Panela. Nossa casa. Passaporte. Nossa casa, literalmente. Tudo, tudo, tudo. Ferramenta, tudo. Então, quer dizer. Mas, graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma vez, eu agradeço aos céus e a Deus. E muito obrigado mesmo, de coração. Que tá tudo bem. Olha só. Aqui dentro só deu um cheiro muito forte, né? Tá com cheiro de queimado aqui dentro. Mas a gente vai resolver isso tudo. Vamos arrumar e vai dar tudo certo. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho de vocês aí. Obrigado por assistirem ao vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.